Vamos lá, vamos lá hein, Ampeofobia hein, nunca joguei isso não, vamos ver, a reação desse Ampeofoológico aí, vamos ver, por enquanto tá tudo bem, Tem uma galinha, tem uma galinha ali tentando, tentando fazer um bagulho ali, já cortei, já cortei logo o tutorial, logo que eu não tenho paciência com o negócio de tutorial não, tem um homem, vamos lá, CTRL, F, F, Z, H, Ih, eu não vou lembrar disso, Q, E, tá, peraí, Q, E, Space, câmera, 1, Shift, CTRL, F, não tem de direito não, vamos lá, peraí, vamos lá, F, a F é luz, certo, F é luz, peraí, o que o CTRL faz? A contra agacha, peraí, o E faz o que? Eu ia olhadinha de lado, ah, olhadinha, aqui, tu mete aqui ó, rapidinho, 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 ó, aqui, 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 F, aqui, Ih, caramba, CTRL, não pode apertar duas vezes, não sou computador daquele, como toca, como toca assovia, Perdi os controles, perdi os controles, qual era os outros controles mesmo? Era F, né? Tem um cara com a câmera Eu tenho câmera também Como é que eu faço com a câmera Como é que eu faço com a câmera Ah, o shift corre Esse não é aquele lugar que o cara fica preso eternamente Não é um bagulho assim Como é que eu tiro foto com a câmera Porra, nem meu computador tá aguentando isso aqui Mas eu tô no celular Cara, cara da criança Parece o gaulês correndo ali Caramba, hein Tá banido, porra G3X Aperta o Z Ah Como é que eu tiro a foto agora? Ah, entendi, entendi Ah, entendi, entendi Não, já vou ficar com ele na câmera Ah, só Já fica com a câmera na mão Ô, Astra É o Z que aperta aí pra botar o frango Essa galinha aí Virou youtuber? Ó, agora vamos, agora vamos Olha lá, a cadeirinha de massagem ali do papai, ó O que que tá suviando, cara? Ih, cara Pegou, pegou um espírito aí Pegou um espírito Sai, capeta Tá repreendido Muriçoca Ué Ué, um subiu A galinha subiu Tu tá maluco, mano Mano Porra, galinha Aí, tu é Cara, se eu ficar com medo de uma galinha Vai ser Ó Tá estranho aqui, cara Cara, quem é que fica suviando, mano? Puta Moleque Vai, infeliz Corre, pô Caraca Pior que esse bagulho Me tá nervoso, cara Ó Ó, tá ficando escuro aqui No bagulho Não, mano Não, mano Não, mano Não, mano Eu vou pra onde, cara? Ele tá cansado? Cadê a galinha e os caras, velho? Eu tô sozinho? Ai, caramba Ah, achei, achei A saída A saída deve ser por aqui Nunca vá onde a saída te diz Nunca confie nas placas Se a placa te mandar ir pra um lado Tu vai pra outro É aqui, ó Ó, sou bom Sou bom Labirito, sou bom Labirito, sou bom Ó Macete que eu aprendi no exército Ó Caramba Esse é suvinhozinho Eita Se eu gravar ele Ele toma dano? Não Vai Aí Boa, garoto Boa, garoto Moleque Ó Do nada Aparece uma galinha Aqui Tinha que ter uma galinha Né, cara Vai que a galinha A galinha dá mais nervoso, cara Tu tá num clima bizarro Tem uma galinha aqui Mano Não sei Que que é isso Esse vídeo Tá a cara do Big Ó Mano Olha isso Vai Se tu só tem uma galinha Pra te ajudar Vai isso mesmo É melhor O náufrago Ficou com a bola Olha as ferragens As ferragens Tá toda Tá toda poluída Cara Eu fico pensando O que que faz O que que dá na cabeça Da pessoa de entrar aí Sinceramente O que que dá na cabeça Da pessoa de entrar aqui É normal O cara tá O cara tá passando um dia bom Tranquilo Ó Porra Agora tem que prestar Tem que prestar atenção A água Vem, vem Galinha Vem na água Vem na água Galinha O boneco nada Ela porra Molhou a lente Caralho Ali, ali, ali O que que é aquilo ali, cara Corre muito Corre muito Corre muito, pô Tu tá maluco, mano Tu tá maluco, mano O que que é isso, cara O que que é isso, cara O que que é isso, mano O que é isso, cara O que é isso, cara Obrigado.